Então fala galerinha do YouTube, beleza? Lucas Santos Play, tá vendo mais um vídeo no canal? Então eu quero deixar o like, se inscrever no canal, tá vendo um vídeo aí de mais uma vez de Free Fire Que vocês tão gostando muito, né? Meu primeiro vídeo de Free Fire é bater os 6 likes, que eu tô muito feliz aí Então vamos lá, gravar muitos vídeos aí, de Free Fire esse ano aí Então galerinha, no fim do ano eu quero chegar a 25 inscritos, eu quero chegar até dezembro a 25 inscritos Já estamos perto dos 20 inscritos, vamos se inscrevendo e vamos deixando seu like, hein galera? Ative se lembrando, não perder nenhum vídeo Então eu vou tirar aqui o negócio aqui, o bagulho aqui do quadrado Então vamos aí, eu vou pausar o vídeo até começar a partida Então voltamos aí galera aí, então vamos aí Parar aqui no lugar Só na guarde Vou pular aqui mesmo Vou mandar aqui Vamos ver se tem algum bagulho aqui Tem algum bagulho aqui Tem nada, mano Pô Tem uma espada aqui de nada Ele não tá com sorte que eu tô de espada, mano Mas eu vou enganar naquela casa, ele pega uma arma e já matando aquele límea aí dele Só não sei quem é uma arma ou uma espada ou faca Já peguei uma arma aqui Cadê aquele merda? O que que eu tiro nele? Só apareceu Desfiado Desfiado Vou me dar um tiro nele O que é mãe? Estou fazendo o trabalho, né? Então galera, minha mãe atrapalhou aqui E agora é que eu tô prestes a morrer, né? Eu vou morrer já Pode me matar Morri galera Mas eu vou jogar mais uma partida Agora eu vou jogar melhor Então voltamos aí galera Fazendo um pouco o vídeo aí O vídeo não fica muito longo Então bora jogar aqui Então vamos aqui Pegar os bagulho Tô caminhando aqui Pela floresta Eu vou caminhar Vou pegar as armas para atirar Ô legal, musiquinha Pela floresta Vou caminhar Vou pegar as armas para atirar E matar Ô Top, top, top Essa musiquinha Vamos pegar aqui os Porra aqui dos bagulhos Então Tem nada aqui Arda nenhuma Vamos entrar aqui Tem umas armas aqui Peguei uma arma aqui Carrega rápido Sem capacete Noz, hein? Só vai Então vamos subir a escadinha Para matar alguém Pela janelinha Nossa Tô muito bonito hoje Pera que dois toques Eu mato alguém Pela janelinha mesmo Eu não fui fácil Só assim Sou ruim Mas, né Foi a primeira vez Mal por causa Que a minha mãe Me atrapalhou Agora sai por trás Tem ninguém Tem ninguém Pra matar Vamos entrar Algumas pessoas E pra me matar Então galera Voltando aqui Ao jogo Que eu tô super bem Vivo 25 Só que não preciso Ninguém Pra me matar Pelo caso Ninguém Eu posso matar ainda É normal Dar umas bloqueadas Sozinhos Não me chita sozinha Pausar o vídeo Só pra não ficar Tomar o vídeo Então aqui Eu já entrei Por tudo isso Eu quero matar alguém Mano Ninguém me entende Tipo Vamos caminhando Pegar umas ermitas Seguência tá diminuindo Massa Topzera O Free Fire É muito legal Né galera Então aqui Nossa Eu já tô com perto Lá do Rio Lá mano Tem que me amarecer Alguém pra me matar Né Eu sou muito bom Né Tão entrando aqui Tipo Um negócio Aqui Vamos pegar Que tem bastante Bagulho aqui Mano Que lugar Nice Mano Eu vou me Ver o mapa Aqui por nada Eu vou parar bem Nesse lugar Um dia Pra jogando Que lugar Nice Só vai Só vai Só vai Ali já é o Rio Tá ligado Cara bem louco Por nada Eu vou gravar ali E tira bem do Rio Tá ligado Você tem Demance Vou pausar De novo De novo o vídeo Tô ficando Muito longo Então galera Aqui eu voltei O vídeo aqui Que tô indo muito bem Só tenho o Rio 7 Então Então eu vou pausar De novo E a hora que tá no final Eu volto o vídeo Pra não ficar muito longo Minha primeira partida Eu fui mal Mas a segunda Foi melhor Olha o que eu achei Olha o que eu achei Mano Olha essa moto Aqui Eu vou andar Com essa moto Mano Dá uns rolês Com essa moto Só vai Só vai Só vai Só vai Vou pausar De novo Então galera Eu vou dizer Que eu matei Alguma pessoa Só tá vivo 3 Acho que eu vou Ganhar Primeiro lugar Na segunda partida Galera Eu fiquei Em segundo lugar Galera No Free Fire Quase que eu fiquei Em primeiro Então Falou Tchau